Não quero mais estar aqui Neste quarto nu que vive de emoções Fecho os olhos, estás aqui Memórias, recordações Hoje não vou mais chorar No frio do teu lugar Onde quero estar Fechar os olhos e voar Beijar o céu e o luar Serei de fogo-i mar E me encontrei Sim, sei, não vou mais chorar Tudo tem um fim Já não somos melodia da mesma canção Mas eu queria tanto ter-te aqui Beijar o teu coração Hoje não vou mais chorar No frio do teu lugar Onde quero estar Para além do mundo O teu olhar Beijar o céu e o luar Beijar o céu e o luar Serei terra, fogo e mar E me encontrar E me encontrar Sim, sei, não vou mais chorar Vou até onde eu estou Graça, amor O amor Que de nós restou Faz de mim O lugar O sonho bom Para além do mundo Do teu lugar Se não tiver Fechar os olhos e rios e mar Vejar o céu e o luar Peço Eu só Oh, 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 oh Serei terra, fogo e mar E me encontrar Sim, sim, não vou Não vou chorar Beijar o céu e o luar Beijar o céu e o luar Será e terra, vou e mar E me encontrar Sim, sim, não vou Mais chorar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL